O canal Clips Tiago Pai Veteu é assim senhor. Aliás, aproveito para vos dizer que eu muito em breve vou começar a fazer as minhas lives no canal dos Clips, ok? Portanto, vou deixar de fazer as lives neste canal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês têm que subscrever o canal dos Clips, porque senão nunca vão saber quando é que eu faço live. Portanto, aproveitem já para subscrever o canal dos Clips, que é para receberem a notificação sempre que eu tiver live, ok? E sempre que vocês não virem a live, pá, tem sempre a cena de nós lançarmos os Clips, portanto, basicamente é isso, ok? O vídeo do Carlos está para sair também, está mesmo para sair, não está Zé? O vídeo do Carlos, estão a perguntar, está para sair, não é? Sim, sim. Ainda hoje vai ficar pronto o vídeo do Carlos, vocês já vão poder vê-lo, eu tinha prometido que ia fazer um vídeo para mostrar as facas dele, etc. Pá, ele em breve vai, ele está a preparar a cena para pôr as facas à venda também, para vocês poderem comprar as facas feitas por ele. Por isso, já. E sim, vamos ter as fitas LEDs também, não, a fita LED que o Bernardo ofereceu para os patronos, sim, vai ser oferecida, mas o que eu vou oferecer uma cena... Eu posso dizer agora, eu vou oferecer um computador, tipo, para aí de 1600 ou 1700, meio para aí 1700 paus aos meus patronos, portanto, vocês preparem-se que venha aí o maior giveaway deste Patreon para já, vai ser esse, vai ser tipo, vai ser essa merda. O camarão novo já está aqui, já está sim senhor, ó Zé, queres vir aqui apresentar-te às pessoas, meu? O Zé já chegou da Córcega, já está aí, meu? Já está aqui a trabalhar há 3 ou 4 dias, ó Zé. Como é que é, maltinho? Não, era só mesmo para dizer adeus, é? Só dizer adeus, então, adeus. Exato, meu. Sai para o caralho. Exato, está aí o Zé, meu. Exato. Exato.